Para quem quer fazer um coxa barato e rápido, olha só o que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês. Fica bem firme, já foi testado em outra propriedade, ele não cede, a vaca pode bater nele, não derruba. E a vantagem é que fica sendo um coxo móvel, você faz em um local, não gostou, você pode tirar ele e levar para um outro local. Nada mais é do que uma manilha cortada no meio, eles usam muito em cima de vala para não dar erosão, essas manilhas. E embaixo tem uns blocos, esse é bloquinho de 12, a gente encheu ele com concreto para ele dar firmeza. Cada manilha vai aqui, a cada duas manilhas você vai usar aqui, um, dois, três, quatro blocos. Daí você coloca todos os blocos assim, olha, daí o outro da ponta você vira ele para dar uma segurada. Se você achar que não deu firmeza, o que você faz? Você pode chumbar ele aí com massa, né? Cada manilha dessa aqui na região, eu paguei 23 reais, depois mais 90 centavos do bloco e a massa aí que foi usado aí, o areia, cimento e pedra. Ficou bacana, né? Quando eu quiser mudar o coxo de local, eu vou lá e tiro. Eu já vi já um pessoal que utiliza essa manilha direto no chão. Eles pegam e deixam ela direto no chão. Mas para dar um conforto para o animal, coloquei esse bloco aí para levantar um pouquinho, né? Uma altura boa seria dois blocos, mas aí ia ter que chumbar ela. Eu não quero chumbar que vai que depois eu mudo do local. Tem um pouquinho aqui para ficar também. Depois eu vou fazendo mais, né? Conforme for aumentando os animais. Pelo meus cálculos, para dar um bom espaço para um gado Gers, cada duas manilhas para três animais. Aí fica um bom espaço para ele se alimentar. Tá joia?